Música Muito bem, estamos chegando aqui diretamente na Avenida Bandeirantes, daqui a pouquinho Mocidade Independente da Vila Guiá fazendo o seu desfile aqui pela Bandeirantes Aliás, por enquanto o público ainda é pequeno, nós temos aqui a visão da arquibancada, você pode observar aí Não temos muita gente por enquanto na arquibancada As pessoas vão chegando aos poucos, algumas pessoas vão ficando próximas aqui ao alambrado E na arquibancada, por enquanto, ainda pouca gente Esse número de pessoas deve melhorar assim que a primeira escola entrar na Avenida Então daqui a pouquinho, Mocidade Independente da Vila Guiá, vamos lá Música 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 Música